Boa noite, Dona Selma. Boa noite. Oi, minha linda. Que beleza? E essa moça bonita aí do seu lado, quem é? Essa aí é minha neta, rapaz. Minha estrela. E já é coqueira? Coqueira. Oi, responde esse corpo com palma de mão. Isso é corpo do norte, não foi? Oi, responde esse corpo com palma de mão. Isso é corpo do norte, não foi? No corpo do norte tem caracasá, punga danzada, coelera no chão, toqueira fazendo mento almezação, com base, com base,攻 base, o urma manhaa, batendo brigada com palma de mão. Batendo brigada com palma de mão. Oi, responde esse corpo com palma de mão. Isso é corpo do norte, não foi? Oi, responde esse corpo com palma de mão. Esse é cor do norte, tá por baião No foco do norte Sem cara cachada, se a pumba cansar Poeira no chão, coqueiro fazendo Fica ação, sentado com gado Seguiu na mão Batendo migada com palmas de mão Batendo migada com palmas de mão Oi, responda esse fogo com palmas de mão Esse é cor do norte, tá por baião Oi, responda esse fogo com palmas de mão Esse é cor do norte, tá por baião Olha o B com A Olha o B com R Olha o B com I Olha o B com O Olha vai estudar que é melhor Olha o B com A Olha o B com A Olha o B com I Olha o B com I Olha o B com O Olha vai estudar que é melhor Olha vai estudar que é melhor Tá chuchu beleza Tá chuchu beleza Vejo como tem mulher, esse arrasta pé tá chuchu, beleza Tá chuchu beleza, tá chuchu beleza Vejo como tem mulher, esse arrasta pé tá chuchu Eu nasci com uma sina de cigarra, aonde eu chegar tem parra Eu nasci com uma sina de cigarra, aonde eu chegar tem parra Bora aí, eu nasci pra cantar, eu cantarei Eu nasci com uma sina de cigarra, aonde eu chegar tem parra Eu nasci com uma sina de cigarra, aonde eu chegar tem parra Eu nasci pra cantar, eu cantarei Eu nasci pra cantar, eu cantarei No tempo que eu era só, e não tinha amor nenhum Meu coração batia a mão assim No tempo que eu era só, e não tinha amor nenhum Meu coração batia a mão assim Depois veio você, o meu amor número um E o meu coração foi se abater Depois veio você, o meu amor número um E o meu coração foi se abater Terminou, não foi? Aplausos 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 Aplausos